Fala pessoal, sou o Bob Max, dessa vez estou fazendo uma gravação diferente aqui para vocês. Estou fazendo um teste gravando direto pelo Play Games do Android, vamos ver se assim também fica bacana, se fica legal, eu vou estar gravando direto para vocês, direto do meu S6 Edge. Então bora lá tentar fazer a missão de completar as 20 máscaras, só falta mais uma para a gente fazer, eu já deixei no jeito aqui para o vídeo não ficar grande demais, porque vai ser primeiro um teste, mas vamos nessa aí. Está o bordezinho aqui para nós, bacana, vamos ver se vai ficar o áudio, vai ficar legal aí para vocês, o meu áudio também, porque quando eu gravo assim, com Play Games, eu não posso usar o Headset. Mas vamos lá, isso vai ficar bacana, o áudio do Gameplay e a minha voz. Tentar completar a missão das 19 máscaras. Eu fiz o sentimento das 10 máscaras, também eu já tinha deixado bem no jeito já, faltando apenas umas 5 máscaras. Nesse aqui, eu deixava 5 também, só que aí acabei indo rápido de impasse. Quando eu vi, já estava com 19 inputs, aí eu parei, e para poder esperar para fazer esse vídeo aqui para vocês, né? Nesses dias, saiu uma atualização do Play Games. Antes, ele não estava gravando bacana, estava gravando acelerado demais os gameplays. Então, agora eu resolvi fazer um novo teste, né? Agora que atualizou aqui no S60, vou tentar fazer um novo teste para vocês aí, para ver se fica bacana. Se fica legal, eu vou voltar a trazer mais vídeos sobre o server para vocês e dos outros games que eu não entendo. Como Ascult 8, Senhora Vem Aqui, Check Noia, entre outros games. Eu posso postar até para vocês aí a foto dele, né, dos meus games para vocês aí no Instagram. E lá vocês dão uma escolhida de games que vocês querem ver aqui no canal também. Tiramos coisa atrás, né? Que é o Dragon Age. Que é o Dragon Age. Eu estou bem fofo. E o Dragon Ball Z do Team Battle. O Dragon Ball Z do Team Battle. O Dragon Ball Z do Team Battle. Esse, esse controle aí é que faz toda a mágica de deixar eu gravar direto pelo meu smartphone crono. Vou meter aqui, tentar achar a outra máscara. Já perdeu, hein? Opa, ele é aceleradão. Às vezes isso acontece, cara. Isso desde 2012 isso já acontecia. Às vezes você pegava um board que fazia ele correr mais rápido. Quando acabava o board ele continuava correndo a milhão. Aí você tinha que dar um pulinho ou então colocar para o lado. Para ele voltar ao normal, né? Se ele ficava bugado assim. É bem esquisito. Tentar mais um board aqui. Lembrando que quem desacusar hoje com algum personagem um em específico. Deixa aí nos comentários o nome do personagem e do board que vocês querem. Para eu poder trazer os uniflays também. Caraca, a gente já subiu duas mil moedas do nada da máscara. Quer dizer, tem uma antes de rodar assim, hein? Não, acabei não pegando. Vamos pegar aquele vétipop, né? Aqui é que o fórum agora é um. A gente está focado, né? A máscara. Vem um aqui para a gente, vamos pegar. Tranquilo. Agora eu tenho impressão que a gente estava na máscara. Eu não sei ter visto um brilho ali, vejam lá. Continuando por aqui, cara. Lembram, você sempre vai estar se montando em cima dos trens. Para quem está começando, vai tentar acumular o máximo de moedas possíveis. Ficar o máximo de tempo correndo para acumular mais pontos. Opa, a máscara está aqui. Vamos lá. Aê, moleque. Completamos mais uma caçada. Dessa vez a missão das 20 máscaras aqui no Sobensurfers. Quem gostou desse novo modo que eu vou fazer daí, deixa um gostei, comenta, compartilha. E... Até a próxima. Entendeu? É? 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 Eu nem fui a gente mais para as donas do curaqui E já tenho mais noadas E só me mostra quanto tempo de gameplay eu já tenho Eu não tenho noção de quanto tempo eu estou jogando já Mas eu já estou com 3 mil noadas Eu estou fazendo... Eu estou achando que eu já estou com mais de 5 minutos já Opa! Eu quero que o vídeo fique grande demais Mas até aqui onde eu estou jogando Não está dando lag aqui para mim No gameplay não Não está me dando lag Eu não vou soltar o skate Vou soltar sem esquecer Ver até onde eu vou aqui Se eu passar de 5 mil eu desativo Para a gravação Mas vamos ver se eu vou soltar Eu sempre gosto de me soltar boas Eu sempre gosto de me soltar no boas Mas vamos ver quantas moedas a gente faz a usar Sem usar o combo de boas Nossa, se essa ideia aqui ficar legal Se vocês curtiram esse novo modo Eu vou trazer com bem mais frequência no gameplay Para vocês aí Dos sobrecentos Vamos ver E dos outros meses De celular que está em bom Eu nem entendi ali, cara Ele deu um... Bati Ai, cara Eu ia falar que eu não estava lembrando Se eu tinha soltado o skate ali ou não Eu já acabei colidindo E ele só explodiu Mas vamos ver o que deu para a gente aqui Duas noadas Não vou fazer o Double Up não A gente está chegando a quase 103 milhões, galera Da hora Falta mais meio milhão de moedas Vamos ver se vai vir uma cidade bacana aí Para a gente na quarta-feira Se vier A gente faz então A gente com certeza vai completar esse mês Os 103 milhões O que deu para jogar bastante o Silvio Então... Agora sim Até mais Tchau 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 Tchau